Você começou a cantar muito cedo, né, amiga? Quantos anos? Ah, profissionalmente, os testes, eu comecei com 15 anos na noite, por causa do meu pai, que era um músico e tal. Mas ele não deu muita força, porque ele queria que eu estudasse, que eu fosse capaz. Ele não ia assinar assim, só porque é minha filha, vou botar. Não, ele não deu esse apoio, não. Mas foi muito legal. Mas uns 17 para 18...